Agora vou recuar um bocadinho. Vou recuar um bocadinho do ponto de vista, digamos assim, dos conceitos, para introduzir um ou outro, que agora provavelmente se compreendem melhor depois desta introdução. Mas essa é a minha esperança, vamos ver, que é... De acordo com as características de menor ou maior complexidade dos sistemas, de acordo com... E já agora, tarde foi-se, a própria complexidade dos sistemas é diversa. Os sistemas não se complexificam todos da mesma forma. Há sistemas que se complexificam em castas, há sistemas que se complexificam em termos de acumulação, digamos assim, de informação, de conhecimento, de... E, portanto, a estrutura social e as relações sociais, todas elas se alteram também em função disso. Mas, independentemente disso, aquilo que eu agora gostava de chamar a atenção é para o que resulta do ponto de vista da identidade em cada um destes modelos, chamamos-lhe assim. Um modelo da maior simplicidade para um modelo deste nível de maior complexidade, ficando aqui pelo exemplo grego. E o conceito que eu gostava agora de introduzir a propósito disso é o conceito de consciência. Todos os indivíduos que se constituem como parte de uma comunidade num sistema sociocultural recebem, digamos assim, a intencionalidade ambiente que se instala e que forma a identidade em termos de valores, em termos de experiências viáveis, não viáveis, etc. Formas de expressão viáveis, não viáveis. Constitui-se como uma... Nos últimos tempos ocorre muito a analogia com a informática. É assim, cada um de nós é uma espécie de hardware. É um sistema de hardware em termos de maquinaria formada com as peças necessárias para funcionar. A cultura é um pouco o sistema operativo, não é? Um sistema operativo que o hardware se apropria para poder funcionar, mas ao mesmo tempo sempre esquecemos que cada elemento de hardware só funciona em rede. Ou seja, só funciona estando a partilhar com os outros, recebendo de cada um dos outros informações, chamemos-lhe assim, isto é, o conjunto dos valores que a própria história foi produzindo, foi elaborando ao longo do tempo. Quando cada um de nós... Isto agora é transversal. Quando cada um de nós vem ao mundo e pertence a uma família, pertence a uma aldeia, pertence a um país, pertence a um... O que acontece é que exatamente aquilo que nós percebemos como discursos, e os discursos trazem já indícios de orientação, os discursos são proverbiais, trazem sentenças, trazem sabedorias, digamos assim, aquilo que acontece é que cada um de nós, desde muito cedo, vai criando uma camada de sentido recebido, que foi investido pelos outros, e num determinado momento da nossa evolução individual, e aqui para além da sociologia e da antropologia, precisamos também um bocadinho de psicologia, desculpem lá, eu tenho que invocar tantas disciplinas, mas isto não se explica só de uma maneira, num certo momento da nossa idade, há uma espécie de duplicação dessa intensividade, uma coisa é nós, por exemplo, preferirmos carne a peixe, ou gostarmos mais do vermelho do que do amarelo, outra coisa é, a partir de um determinado momento da nossa evolução individual, nós sabermos disso. Esta duplicação da intencionalidade, a que chamamos consciência, de uma forma muito simples, muito resumida, pode ser compreendida analogamente ao nível e ao grau de complexidade do sistema. O que isto significa? Significa que nós podemos com muita facilidade perceber que há uma analogia, uma correspondência, entre um sistema simples e um determinado tipo de consciência, que não nos custa nada também chamar simples, uma determinada complexidade e um determinado tipo de consciência, também nos custa nada chamar mais complexa. mais complexa no sistema, não só apenas porque é mais rica, porque é mais diversificada, mas porque ela própria, digamos assim, faz de cada elemento de uma determinada comunidade um elemento que, por um lado, pode ser entendido como um reservatório passivo da cultura que se instala, mas ao mesmo tempo e, por outro lado, como uma instância de atividade intencional de reprodução daquilo que foi instalado. que se nos fixarmos nos elementos sociais que são representativos do que há de mais complexo num sistema simples, como, por exemplo, o caso do chamã, do sacerdote, que se querem chamar de mediante as culturas, aquilo que nós, obviamente, somos levados a perceber e isso reflete-se também inclusivamente na variedade e na quantidade de discurso que é possível, que é plausível de ser produzido, na quantidade de informação que se tem. Podemos, obviamente, dizer que esses indivíduos apresentam uma consciência mais complexa. O indivíduo que é pastor, por exemplo, por comparação com o indivíduo que é curandeiro, percebe-se claramente que pode, perfeitamente, ser designado como uma consciência mais simples. quando nós chegamos ao momento de maior complexificação nesta fase, isto é, à introdução da escrita, aquilo que nós nos podemos perceber é que há uma diferença entre ser um mero instrumento de reprodução do sistema e ser um instrumento de possibilidade de diversificação do próprio sistema. Isto é, e aqui a questão da escrita é importante e já agora vou-vos dar aqui, tive aqui a pensar se seria possível para não complicar muito, vou tentar, tentar com um exemplo que contraste dois momentos históricos paralelos de duas culturas complexas em que uma, como é o caso da grega, se pode designar como aberta e outra, simultaneamente, como tendencialmente fechada. e a escolha que eu faço é baseada na ideia de que naquilo que nós designamos como cultura ocidental não existe apenas este elemento grego-romano, mais tarde, mas existe também uma presença da herança hebraica previda do cristianismo. E se nós fizermos uma leitura comparativa, digamos assim, entre o sistema complexo tendencialmente aberto grego e o sistema complexo tendencialmente fechado hebraico, a gente pode perceber que o papel, por exemplo, da escrita, aquilo de que ela é instrumento, como é que se manifestam de forma diferente. no caso grego que nós já falámos, nós podemos verificar que a escrita não é um momento nem uma forma privilegiada de fixação de alguma coisa que deve ser invariável, no caso da cultura complexa hebraica, a escrita, como se percebe pela Torah, etc., pela Bíblia, pela parte do Antigo Testamento, digamos assim, aquilo que se vê ali é a presença de uma cultura que pretende manter a sua identidade, mantendo aquilo que é entendido como um conjunto de verdades que são reveladas. A escrita, num caso, fixa algo que deve ser creditado, repetido e reproduzido de preferência e precis verbis, sem variações, no outro caso, como a gente já viu, a possibilidade e até, de certa maneira, o desejo de desvio está inscrito logo na matriz. Este exemplo o introduzo agora para que possam perceber a diferença que isso constitui do ponto de vista da consciência. a intencionalidade dobrada sobre si próprio que permite que cada indivíduo descubra em si mesmo uma eventualidade de desvio é necessariamente diferente de uma consciência que resulta de uma intencionalidade dobrada que supõe a obrigação, o cumprimento e a obediência a alguma coisa que deve ser tomada como invariável. No caso, a escrita funciona como um instrumento de expressão do desvio, no outro caso, a escrita funciona como um instrumento de reiteração do dever, do dever perante aquilo que é, digamos assim, o que é recebido como verdade, o que é recebido como indiscutível, que é recebido como a não suportar interpretações, a não poder ser, digamos assim, violentado do ponto de vista daquilo que diz respeito à sua origem e a origem é a palavra de Deus. Esta questão da... Eu não estou exatamente ainda sequer a falar de religião. Pode-se falar disto dentro da perspetiva do sistema da cultura do ponto de vista do mito e do ritual. Isto é, há mitos, se nós olharmos com atenção para a mitologia grega e se olharmos com atenção para a mitologia hebraica, aquilo que a gente percebe é uma diversidade imensa de deuses que literalmente estão borrifando na existência humana e até se divertem com ela e intervindo conforme lhes dá na cabeça um dia em que estão mais chateados vão e implicam com o que ele não com o outro. O Luís, por exemplo, obrava disso, coitado, farta-se se frear à pala da intervenção de diversos deuses que estão ali para não ser chateados por ele. No outro caso, aquilo que a gente vê é uma mitologia organizada em torno de um polo central nuclear que é assumido como criador de tudo, é um agente único, é uma espécie de sujeito transcendente que ainda por cima faz e desfaz de acordo com aquilo que lhe vai na cabeça ou na vontade ou o que seja sem que os sujeitos digamos assim possam ter qualquer tipo de hipótese de fuga. Isto só é importante para que se perceba que do ponto de vista da constituição da consciência se a nossa intencionalidade incorporar a certeza de que as nossas ações por exemplo são vigiadas permanentemente cada um dos indivíduos automaticamente ou tomar consciência disso ele próprio é agente dessa vigilância e a cultura autovigia-se e autocontrola-se a partir de cada indivíduo. No caso da cultura hebraica isso é importante e é bom já agora que compreendam também isso porque é isso que garante a unidade de uma cultura dispersa. A cultura hebraica é dispersa está espalhada por diversas outras culturas o Hebrão estava à Síria enfim não interessa conhecem com certeza melhor que eu a literatura bíblica assim como conhecem o Homer e aquilo que nós descobrimos é que não há maneira de facto de unir manter unido numa mesma unidade um povo disperso se não instituir cada indivíduo como uma espécie de sistema em miniatura cada um se todos os outros desaparecessem aquele porque na medida em que sabia a palavra na medida em que repetia a palavra na medida em que reproduzia a palavra conseguiria de certa maneira salvaguardar a língua a cultura o rito dessa 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 mesma unidade dispersa enquanto no caso grego o que a gente tem é uma pluralidade de deuses praticamente com com preferências ou com padrinhos e afilhados de acordo com a cidade de estado há cidades há aldeias há sítios que aquele deus é particularmente simpático noutros é outro e essa pluralidade não pode gerar necessariamente uma consciência idêntica àquela que se sabe vigiada e que se sabe guardiã de uma de uma verdade que deve ser preservada porque coincide com a identidade não só com a sua como com a identidade do seu povo isso é uma coisa que nós ainda hoje verificamos e não mudou muito o ensino o ensino de Torah assim como o ensino do Corão é baseado na repetição e na reprodução e precisos verbos daquilo que a cultura informa que Deus disse Deus revelou Deus manifestou e essa é o principal eixo identitário dessa cultura deste ponto de vista a cultura a cultura hebraica não é não é diferente de muitas outras exceto naquele pormenor de sua mitologia está reduzida praticamente a um único Deus não é exatamente assim porque também há às vezes o diabo e às vezes há assim mais uns elementos às vezes estranhos que aparecem mas que são de certa forma periféricos mas essa unidade nem sequer nem sequer o que parece aparece não historicamente não é original enfim do ponto de vista da suposta revelação é original mas do ponto de vista do Deus único não é porque isso começa com o Akhenaten no Egito como sabem uns 100 anos coisa que valha antes de Moisés e o próprio Akhenaten depois coitado teve um fim triste porque ao ter reduzido o panteão egípcio e o único Deus depois no desemprego uma série de sacerdotes e portanto coitado sofreu as consequências mas portanto não é uma coisa original hebraica mas de qualquer maneira seja um sejam dois sejam três aqui pouco interessa o que interessa é essa garantia essa extra garantia da unidade da identidade da cultura tem tanto valor como tem se o Deus for um concursivo ou uma vaca como era um touro ou um gato ou não sei o que como era na cultura egípcia neste sentido muito particular a cultura hebraica e isto é bom que não se confunda a cultura hebraica com a posterior cultura cristã não é não é uma cultura proselitismo isto é a cultura hebraica não quer que os vizinhos sejam que sejam hebreus eles têm lá o seu Deus e aquele é o Deus dele não querem converter ninguém isto é uma coisa que o português quer converter o espanhol a Portugal e os franceses e os italianos porque nós é que temos a verdade isso não existe na cultura hebraica é que faz parte da sua identidade é constituinte da sua identidade a parte que me interessa neste caso em particular é a realidade de uma consciência complexa é diferente é substancialmente diferente de acordo com o facto de estarmos num panorama de abertura ou de acordo de estarmos num panorama de fechamento isto é de acordo com o facto de a principal força ser uma força de conservação de preservação da identidade ou quando estamos numa situação de relativa à vontade e não estamos a ser acusados por inimigos e podemos e temos uma certa superioridade em termos de exército em termos de abundância em termos de cultura material e olharmos para os outros sem receio de sermos anexados nem eliminados nem quer um receio permanente para as diversas tribos de espécies da cultura hebraica esta nota aqui é muito importante porque quando eu falo da cultura ocidental que tem a origem na cultura grega é bom que se note que ninguém é suficientemente ingênuo para saber que uns séculos mais tarde que se integra por via do cristianismo na cultura ocidental uma parcela que vai que vai entrar vai complexificar ainda mais o sistema que existia uma parcela que tem a sua origem numa estrutura complexa fechada e desde o cristianismo nós somos um bocado bicéfalos por um lado há uma predisposição para a abertura por outro lado há a parte judaica ou cristã que nos obriga de certa maneira a manter uma coluna vertebral organizada em torno da crença de uma divindade com os seus mandamentos com os seus portanto disposições legais governada ou gerida por um conjunto de elementos proeminentes que são sacerdotes que são tendencialmente sacerdotes se verificarem qual é o papel por exemplo do papel do sacerdote na cultura grega aquilo é quase é quase irrisório e quem digamos assim é chamado a presidir as cerimónias rituais é qualquer um portanto não há uma figura destacada que tenha como função específica organizar rituais fazer sacrifícios etc qualquer cidadão é convocado hoje é a tua vez de fazeres a festa organizares aqui a coisa o zanio o sacrifício etc portanto para compreendermos mais tarde do ponto de vista genético aquilo a que nós chamamos cultura ocidental e isto é importante mesmo de facto para compreendermos por um lado a nossa apetência para o desvio por um lado a nossa reticência em relação ao desvio é bom que a gente retenha estas duas fontes eu estava a falar primordialmente da cultura grega porque historicamente isto começa ali a coisa é um bocado estranha porque de repente quando há o cristianismo historicamente parece que recuamos outra vez o cristianismo faz introduzir uma raiz que já lá estava o cristianismo ele próprio já é uma prova da complexidade no sentido em que ele representa o cruzamento destes dois sistemas complexos e portanto o que a gente tem logo no origem do cristianismo é que o principal protagonista do cristianismo o Paulo São Paulo Simão Paulo que se converteu na Estrada de Damasco é tem uma formação uma educação grega é romano de cidadaria e é é judeu portanto ele próprio é ele já é a representação digamos assim dessa fusão e essa fusão é uma das as fusões são digamos uma forma de tornar evidente como é que a complexificação se potencia não é mas só estou a falar disto para 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 do ponto de vista digamos assim da nossa de nossa construção conceptual da da coluna vertebral da cultura chamada ocidental se é que isso ainda existe volto a dizer de facto há que contar com estes elementos e estes elementos são quase tipo água e azeite não é eles convivem de acordo com as circunstâncias de acordo com o contexto histórico às vezes melhor às vezes pior às vezes historicamente aliás isso vê-se na história da Europa historicamente há uma espécie de retraimento em relação à coluna vertebral da cultura e as coisas ficam mais rígidas mais impremiáveis tendem-se aparentemente mais fechadas é o caso praticamente toda a idade média no caso em que não seja produtivo do ponto de vista cultural e há momentos sobretudo em que há maior desafogo maior abundância paz etc etc em que parece que o elemento da obediência é mais esconderizado torna-se a sua força mais tênue fica mais é fácil percebermos pela nossa experiência não é quando nós passamos muito mal vamos à igreja quando está tudo correr bem o pessoal esquece na história da cultura há um pouco também este está tudo bem não há problema vivemos em paz e se temos abundância ok Deus existe mas pelos vistos é um Deus simpático e se não formos muito maus não seremos julgados e quando a coisa começa a apertar e há desgraça perdas e desgraça da série no sentido em que as nossas vidas correm risco etc isto é importante porque do ponto de vista da nossa consciência a própria maneira como nós julgamos o produto da cultura é também diferente ok se nós se nós nos tornarmos tendencial formos produto de uma situação histórica tendencialmente mais fechada tendemos a olhar com muita desconfiança ou muitíssima mais desconfiança para tudo aquilo que é desvio se vivemos numa situação mais de desafogo com a identidade cultural garantida sem problemas de sobrevivência o desvio é tolerado com um bocadinho mais de à vontade sem grande problema sem estes tempos que estamos a viver são muito subjênios desse ponto de vista mas eu não sei se temos tempo para chegar ao século XXI portanto se quiserem entretanto depois mais estar a fazer obras para poder sobre isso pode ser que a gente lá chegue ainda esta nota era importante porque por causa desta questão da origem da tradição ocidental mas também é importante para que percebam as diferenças e para que percebam aquilo que eu vou dizer agora sobretudo em relação à cultura grega porque a cultura grega de facto não tem estes prioritos não tem estes problemas não há grego nenhum que se sinta sujeito privilegiado da criação do universo não há sujeito nenhum que sinta que Deus vela por ele um Deus qualquer ou que vai ter um juízo final ou coisa que o valha e portanto a organização da consciência individual de cada um supõe uma espécie de liberdade enfim esta palavra aqui que apeste talvez deslocada mas supõe uma espécie de liberdade que não supõe a experiência da consciência num sistema por exemplo em branco isto também é importante do ponto de vista da relação não apenas relação aos juízo mas da relação com a própria representação e não sei se sabem mas provavelmente devem saber se lerem o êxito sobretudo está escrito nos livros sagrados que as representações são coisas que não são bem-vindas portanto a própria representação do mundo do outro etc a fabricação de imagens o ídolo é uma coisa que não é exatamente bem vista o que aliás continua na posterior tradição musulmana essa é ainda outra ainda é outra página num certo sentido a tradição musulmana recupera aquilo que há de mais quase mais purista na tradição judaica em relação por exemplo da escrita e da palavra com com a lei divina a coisa torna-se ainda mais pesada no sentido em que não apenas o Corão é a tradução e a expressão de verdade transmitida por Deus como o próprio Corão o objeto Corão apenas é uma representação daquilo que está descrito no universo isto é todo o universo é ele próprio determinado pela palavra pela palavra de Alá neste caso e aí mais uma vez o que a gente vê é o regresso da censura da impossibilidade da representação e a arte a arte é a expressão a geometria clássica é exatamente a presença que substitui a proibição da representação isto aqui é uma parte mas é uma parte que é importante se quiserem usar mais tarde ou se quiserem explorar mais tarde estão à vontade do